Oi e aí pessoal beleza com vocês alguma coisa estranha aqui que vocês estão vendo E aí tá todo mundo protestando aqui coletes amarelos então vamos se juntar coletes amarelos tá tudo muito cara que Israel estão protestando também pronto a gente vamos para notícia de hoje protestando tá vamos lá aí fica aqui no final aí tem vídeos aí é do tsunami que aconteceu um pedaço ali que tava tendo um show de repente a onda levou todo mundo tá e também tem uma corrida é o ilegal aqui em Israel que aconteceu na galiléia sabe uma corrida de carro só carro top aí vale a que vocês estão vendo assistir também e também o que eu tinha prometido a um pouco é da imagem da destruição da destruição dos túneis aqui do norte aí do Hezbollah Beleza mas então vamos para as notícias vamos lá protestando coletes amarelo é nós Olá Trump para coordenar a retirada Síria com a Turquia eu já vou treinar tá com isso já o tanto já tá esquisito aí ele fica sabe é fechando aí com a Turquia o que aconteceu gente ó ó depois de muitos anos eles estão voltando para casa distrito e tem tanto não o que ele está falando sobre os soldados tá acabei de ter uma ligação longa e produtiva com o presidente Erdogan Erdogan da Turquia discutimos o ISIS é nosso envolvimento mútuo na Síria e a retirada lenta e ele foi altamente coordenada das tropas americanas da região escreveu Trump e tem alguém que não gostou disso eu já tinha falado que não era um bom negócio quem não gostou disso esse aí o Daniel não gostou e dessa vez ele tá certo né para gostar mesmo Netanyahu também falou o seguinte que o Erdogan é um antissemita ele está obcecado por Israel e seu exército moral o primeiro-ministro dispara de volta depois que o presidente turco chama de opressor ele chamou o Netanyahu de opressor e diz que Israel é um estado terrorista cometendo crimes contra a humanidade e já só se defende tá E aí vai né continua uma guerra guerra de palavras de fim de semana ele primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o presidente Erdogan continuou enfurecer hoje no domingo é por Netanyahu chamando Erdogan de antissemita obcecado por Israel enquanto massacrava curdos ainda tem os problemas dos cursos ainda também que que o que Trump vai deixar na mão é outro problema e escudo são gente boa para caramba são super estão tentando pilar o estado deles eles são sempre aí massacrados e mas já ela tá fechado com os cursos tá então o bagulho tá doido aí o bandidão beleza vamos para próxima notícia rapidinho é relatório Honduras preparada para mudar a embaixada por um preço a hondura vai botar a embaixada em Jerusalém mas pede um preço aí não fala aqui no batalha exatamente o que a única coisa que ele fala aqui é o seguinte o principal pedido dos hondureiros é o pedido para que Israel melhore sua missão diplomática em Honduras abrindo uma embaixada completa completa atualmente Israel mantém apenas um consulado é em Tegucicalpa Tegucicalpa enfim tá eu também concordo eu achei Israel por né não é grandes exigências aqui já o que é embaixada aqui então bota embaixada completa lá também só que tá dizendo aí o custo da manutenção de uma embaixada de pleno direito também foi estimado em um milhão de dólares por ano é uma pessoa tem que se pagar uma troca tá bota lá embaixada e para gente finalizar as notícias que depois vem vídeo a Síria ó ó ó o bagulho doido nasce na Síria Israel Jordânia e Arábia Saudita se unem forças é tipo contra o Irã e o rei bolá na Síria tá então quer dizer Israel Jordânia e Arábia Saudita tão junto quem diria né tá leio a matéria tá mas tá aí conversas secretas é chegam acordos com a Rússia que permitirão que Israel nossa eu traduzi de qualquer jeito permitirão Israel manter a liberdade tá ou seja a Rússia não vai ficar se metendo aí nos ataques de Israel nos alvos iranianos na Síria e do rei bolá tá ou seja a Rússia falou já pode atacar os alvos iranianos e do rei bolá na Síria tá então não vai ter problema agora que vai ficar a história do S-300 o tipo quem tá no controle do S-300 agora é só os sírios né então tem que combinar com os russos na gente fica aí agora com os vídeos tá eu vou emendar os três vídeos para vocês aí um pedaço de tsunami tá tendo um show de repente ela leva todo mundo água e não sei que aconteceu depois tá é uma corrida de carros por só um carrão mesmo vocês vão ver carro top só que a corrida não legalizada na galileia é uma e também é a explosão ou implosão de um dos problemas é do rei bolá aqui na fronteira do beleza é nóis gente obrigado like no vídeo se inscreve no canal compartilha e vamos protestar eu já tô protestando aqui precisar a gente vai para rua também grava tudo lá beleza é isso o like no vídeo e quem quiser colaborar com o canal tem links aí embaixo tem apoia-se tem vaquinha tem conta da caixa tem você pode pagar boleto você pode pagar até ajudar com cartão de crédito do jeito que você quiser colaborar com o canal vai ser super bem-vindo aí para gente expandir essa história aqui já que a gente vai ficar então vamos agora o bagulho vai ficar louco que agora a gente vai mudar um monte de coisa aqui para melhor mas a ajuda de vocês vai ficar melhor ainda e mais rápido beleza é isso a gente obrigado forte abraço até amanhã ou se der alguma parada errada a gente volta aí em edição extraordinária para ter sua comissão entendeu forte abraço até a próxima noizinho valeu e aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.